Eu nasci aqui nesta casa e havia cá uma família, um casal, já era de idade quando eu nasci, já era assim, já não eram novos, novos, quando eu nasci. E depois vinha à Semana Santa, que temos quarta-feira trébulas, não é? Não sei se têm conhecimento dessas coisas. E depois havia um senhor, no casal, lá o marido, não queria querer umas certas coisas. O que é que acontece? Ele disse assim, vou buscar uma carrada de mato. E a minha felicidade da mãe trabalhava nessa casa. Ai, não vais, oh homem, não vais, hoje é um dia muito conhecido, hoje é um dia muito assinalado, não vais. Mas vou, sismou e foi. Lá foi carregar o mato, e a minha felicidade também me foi, e chegaram a casa, estiveram a descarregar o mato, e eu estar um bocado lá aos bois no curral, que então não havia vacas, era tudo bois. Não conheci vacas nesse tempo, era tudo bois. E ele foi buscar a carregar o mato, estiveram as coisas, e a mulher foi assim, olha, vou fazer o jantar. Pois vai, mulher, pois vai que está na hora, já não é assim muito cedo, mas vai fazer o jantar. E ela foi fazer o jantar, e ele ficou cá por fora. Com tal, a mulher, saiu, olhou para a chuminei e saiu para a casa fora a gritar, ai, que grande cobra, ai, que grande cobra, para a chuminei abaixo, ai, Jesus, ai, acudido-nos, ai, aquele rei, que grande cobra. O homem, é tola, olha, a mulher enteleceu, ai, oh homem, anda a ver, olha, que eu não estou a mentir, ai, eu não posso estar em casa. Quando eu choro a ver, e a minha felicidade da mãe, também lá, estava a dizer lá assim, aquilo não era uma cobra, aquilo era um cambão. Foi um sinal, porque era quarta-feira trébulas, não era de andar a pôr o guado, nem de ir ao monte, que era o ir ao monte, que diz que se vai ao monte, que traz as cobras. E a minha falecida mãe, mesmo ao meu marido, dizia sempre, no dia, quarta-feira trébulas, não se vai ao monte. Ele também, é pouco, ele andava na fábrica, não é? Mas olha, diz a minha mãe, ficou tudo assustado, mas ele nunca mais. E está a história contada.